Atenção pessoal, dando continuidade aqui ao Maidai, nós chamamos agora no corner azul representando a equipe FT Petrônio Batista, Gabriel Gonçalo. E para enfrentá-lo no corner vermelho, a equipe Tarrantin, Marcos e seu vinho. Para arbitrar esse combate, treinador Uca. E para enfrentá-lo no corner vermelho, a equipe Tarrantin, Marcos e seu vinho. E para enfrentá-lo no corner vermelho, a equipe Tarrantin, Marcos e seu vinho. E para enfrentá-lo no corner vermelho, a equipe Tarrantin, Marcos e seu vinho. E para enfrentá-lo no corner vermelho, a equipe Tarrantin, Marcos e seu vinho. A gente vai te chutar, ó A gente vai te chutar Ó Ê A gente vai te chutar Ó Ó Só viu o meu pin Só viu o meu pin Já me agarrou A agarrou Já me agarrou Já me agarrou Já me agarrou Opa Aplausos Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL